Olá, eu sou o Felipe Etrischi e esse aqui é o Henrico. E no Zapiano do Portal do Rinaldo Bessa de hoje, estamos aqui no Ué Pet Café. Ué Pet Café? O nome já diz tudo, Ué. Que lugar que é esse? Vocês vão conhecer comigo. Olá, eu sou a Sandra Lee, proprietária do Ué Pet Café e estou aqui para apresentar o espaço para vocês. Eu tive a ideia de fazer esse Pet Café por causa do Leon, porque eu gosto de sair e levá-lo comigo sempre. E nem em todos os lugares eu conseguia levar e que ele pudesse entrar e ficar dentro do ambiente, interagindo com a gente. Então, quando apareceu a oportunidade, eu resolvi fazer um lugar onde ele pudesse vir e também as outras mães de Pet pudessem ter essa oportunidade de aproveitar um ambiente totalmente dedicado a eles. O cardápio da Ué Pet Café, eu tentei fazer um cardápio espelhado, que tenha comida tanto para os humanos quanto para os pets. Então, aqui a gente tem pizzas maravilhosas para os humanos, de calabresa e de cão labresa para os pets. Tem a de frango para os humanos e a de frango com cão tupiri para os pets. A gente também tem o cardápio dos humanos, a gente tem parcerias maravilhosas com uma cozinha de massas. As pizzas são maravilhosas, tem empanadas chilenas. E o cardápio dos pets também, eu tenho cozinhas que preparam para a gente, já vem pré-pronto. A gente termina, finaliza aqui no café. Que são cozinhas especialmente feitas para eles. Todos os ingredientes que eles podem comer, com tudo balanceado para fazer bem para a saúde deles. É tudo natural. O nome Ué Pet Café surgiu porque assim, quando eu tentava explicar a minha ideia para as pessoas, as pessoas não entendiam muito bem o que eu queria fazer. Então assim, Ué, ia ser para humano ou para pet? É só para pet? É só para humano? Ué, que lugar é esse? Então virou Ué Pet Café. Ué, que lugar é o que eu quero fazer. Aqui na Ué, apesar de ser Ué Pet Café, mas a gente tem cardápios para os humanos e tem drinks também. A gente tem chope, tem vinho, tem espumante. Não necessariamente vocês precisam vim com pet. Quem não tem pet também pode vir. Tem drinks bem elaborados, a gente tem uma carta de vinhos. A gente tem promoção de chope todos os dias. Dá para você vir curtir a noite da Prudente aqui na Ué. Nós gostaríamos de convidar vocês para vir conhecer a Ué. Nós estamos abertos todos os dias. Abre às 11 e fecha quando fechar. Não tem horário para fechar. Venham todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.